Eu, Luiz Gustavo, te recebo, Ana Paula, como minha esposa, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Ana Paula, te recebo, Luiz Gustavo, meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E eu creio assim, eu peço, eu desejo para vocês, deste mundo, é o melhor do mundo. É tudo de bom que estiver aqui, que vocês discutem. O lar é um pedacinho do céu aqui na terra. Então, é o maior aprendizado que a gente pode ter. Não é a faculdade, não é a vivência, mas é o lar. Porque é ali que você vai ver e vai aprender a lidar com as diferenças. Com aquilo que você precisa para você, o teu aprendizado. Então, acho que o lar é isso. Na vida das pessoas. Eu te amo. Também. Eu amo você. Ah! Você também é linda. Foi no hospital. Ixi! Foi no hospital. Foi no hospital. Eu achei que ele era da ortopedia. É. Da anestesia. Aí o meu chefe, na época, é irmão dele. Aí apresentou a gente. Oxe, ele ficou bom, hein? Cuidou você. Aham. Foi. E eles sejam muito felizes que contem conosco, comigo, com o João e com a nossa família pra tudo que precisar. Vamos jorlar? Amém. 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 Deus do Sábia Ana Paula, que vocês saibam amar, cuidar um do outro, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, todos os dias da vida de vocês estão dispostos a essa missão? Sim, que beleza, que assim seja, viu? Que vocês mantenham o sim que estão dando, o seu consentimento hoje, um ao outro, seja até que a morte os separe. E essa é a missão de vocês, viver o amor na vida matrimonial, amando, respeitando, cuidando um do outro, cuidando um do outro, não é só cuidando um do lado, não, é todos os dois cuidando um, cuidando do outro, né? Amém. 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 Amém.